Olá, seja bem-vindo a AndiTV. Os alunos dos ensinos pré-escolar, primário, secundário e de todas as escolas do país regressaram esta quarta-feira, 19 de abril, às aulas, depois de uma semana de férias, alusiva à Páscoa, culminando assim com o início do terceiro trimestre do ano letivo em curso. Fomos ao Liceu Nacional para sabermos quais foram os aproveitamentos dos alunos no que diz respeito às notas, uma vez que algumas turmas já publicaram os resultados das avaliações do segundo trimestre. No meu caso foram satisfatórias e na minha turma houve uma grande, uma parte dos alunos terão notas baixas, muitas negativas. E tu tivesse negativa? Não, não. Qual é a expectativa que tens para esse seu período? A expectativa desse período é esforçar mais, melhorar as minhas notas e transitar de classe. Tem estado a esforçar para que esse objetivo possa ser concretizado? Sim, exatamente. Porque no primeiro, nenhuma, a minha média foi satisfatória e no segundo também, e não calculei ainda, mas sei que vai ser satisfatório no meu caso. Por mim as horas foram ótimas. As notas foram satisfatórias? Ainda não vimos a pauta, mas... Não recebeste nenhum teste ainda? Já, recebi. As testes que recebeste foram positivas? Sim. A feira ficou muito bem, lógico, eu estava com amigos, apesar de a pauta não sair, mas eu espero que eu vou ter uma boa nota, fiz um bom teste na equipe. Espero ter meu teste. De referir que para além das notas serem satisfatórias para alguns alunos, matemática e português foram disciplinas em que os alunos tiveram mais dificuldades. As disciplinas de maiores dificuldades foram disciplinas de matemática e português, como nós sabemos, que sempre tem sido um calcanhar de aquilo para os alunos. Em termos gerais, eu posso dizer que o balanço é positivo, porque quando nós vamos ver, a maioria dos alunos, pelo menos um grande número dos alunos, tiveram positiva e em alguns casos também nós tivemos alunos que tiveram desistência. Mas em termos gerais, eu posso dizer que, pelo menos nas turmas em que eu leciono, tiveram um balanço positivo. Reconhecendo as tais dificuldades em matemática e português, os alunos sabem o caminho que devem seguir para superar. Segundo alguns alunos que entrevistamos, a maior dificuldade está na matemática. É o seu caso? Também, mas há algo que se deve fazer, que é estudar mais para conseguir uma média positiva. Os alunos do Liceu Nacional regressam às aulas depois de uma semana de férias com perspectiva de alcançar os seus objetivos, que é de passar de classe. Tchau, tchau.